E aí galera, hoje eu vou tentar aqui de uma forma resumida explicar a vocês a diferença de um relógio resistente à água, um relógio e entre um relógio à prova d'água. Esse vídeo provavelmente pode ficar grande, como a maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal, mas não tem jeito, é a vida, é a vida. O que que acontece? As pessoas ainda tem uma dúvida muito grande sobre isso, resistência e a prova. Nos meus vídeos mesmo as pessoas perguntam, quando eu falo lá no vídeo, ah o relógio é resistente à água, em outros vídeos eu falo relógio é a prova de água. Hoje eu vou tentar fazer aqui, como eu disse, de uma forma resumida, uma explicação para vocês poderem entender e assim facilitar quando vocês forem comprar um relógio, estiverem pesquisando, um que se adapte melhor à sua usabilidade, tendo em vista que isso vai influenciar diretamente no preço final do relógio. Eu estou aqui com uma cola que eu escrevi, uns tópicos rápidos aqui, eu só não vou mostrar aqui na tela porque a minha letra é bem feia, então não vou poupar vocês desse show de horrores aí. O que acontece? O relógio, quando ele é resistente à água, ele vem especificado lá na parte traseira dele, ou em alguma parte do relógio, vem escrito essa frase, water resiste, que no caso, nesse modelo aqui, vem escrito aqui, na parte traseira do relógio, vem escrito aqui, water resiste. O que significa isso? Diretamente falando, os relógios que tem escrito somente water resiste, que é o caso desse aqui, eles são aconselhados para um uso não contínuo com a água. O que seria isso? Ele suporta respingos de água, a chuva e um lavar-mão ocasionalmente, sem que fique muito exposto à água, tomar banho de chuveiro, piscina, essas coisas assim, não é recomendado. Por quê? Ele tem aqui atrás, mesmo ele sendo somente resistente à água, aqui na parte traseira, na tampa dele, ele vem com o O-ring, que no caso é um anel de borracha que é colocado aqui, nesse caso aqui, como o relógio é fechado por pressão, esse O-ring fica aqui nessa tampa. E aqui na coroa também, não dá para ver aqui, porque eu teria que tirar essa coroa aqui para mostrar para vocês, ou seja, ela vem também com o O-ring, pequenininho nela, para quando você voltar a coroa para a posição inicial do relógio, ela vai vedar o relógio, né? Aqui não vai dar para eu mostrar para vocês, mas a função seria exatamente essa desse O-ring. A mesma função que o O-ring que fica aqui na coroa tem, é a mesma que o O-ring que vai aqui atrás, na tampa, também tem. E isso se estende, essa parte se estende, até os relógios que ficam entre Water Resist, né? Que só é escrito Water Resist, até os relógios que são resistentes a 30 ATMs. O que é esse ATM, ou então 30 bar, como vem escrito em alguns relógios, que é o caso desse aqui, ó? Aqui embaixo está escrito, ó, Water Resist, 10 bar. Isso são nomenclaturas náuticas, né? Medidas náuticas, mas grosseiramente e resumidamente, Deixa eu tomar água aqui. Significa a mesma coisa, resistência a atmosferas. Essa sigla ATM, em português, ela seria Unidade de Pressão Atmosféricas, tá? ATM. Geralmente você vai encontrar nos relógios, deixa eu ver se esse aqui tem. Ó, esse aqui já está a 200 metros, mas alguns deles vêm em ATM. Ó, 200 bar. Alguns deles vêm em ATM. Aqui, ó, esse aqui vem em ATM, ó. 50 metros. São unidades de expressão atmosférica. Claro que todo mundo já sabe, obviamente, Que a densidade do ar é diferente da densidade da água, né? Então, você estando no nível do mar, Você estando a 1 metro do nível do mar, A densidade, você estando a 1 metro de profundidade, É diferente, isso aí não preciso nem falar. Quanto mais ATMs o relógio tiver especificado na sua resistência de profundidade, Mais profundamente ele pode ser mergulhado, né? Submergido na água. Lembrando que o relógio, quando ele vem escrito somente a palavra Water Resist, Eu vou ver se eu deixo aqui, ó, na tela, Pra vocês poderem ir acompanhando o que eu estou falando. Quando vem escrito somente Water Resist, Quer dizer que o relógio, ele só é resistente a contatos ocasionais e acidentais com a água. Cadê? Como está escrito aqui, ó, tá vendo? Ó, ATM, ATM. Esse aqui, ó, Water Resist, às vezes vem em WH, tá vendo? Ele, ó, ele é resistente a respingos, chuva, É, lavar o carro já não pode, Nadar, mergulhar, mergulho profundo não pode. Esse é o relógio, é, O AT Resist. Deixando aqui uma observação, O relógio que é o AT Resist, Não quer dizer que ele seja um relógio de má qualidade. Simplesmente, ele foi feito pra um, Pra uma usabilidade diferente. Então, é bom que você, quando for comprar setente, Aí, isso, às vezes o relógio, ele é resistente a, A um contato ocasional com a água, Você, talvez, não preste atenção nisso, Acaba tomando uma piscina, tomando um banho, E entra água no seu relógio. Então, você, infelizmente, vai perder. Agora, o que são os relógios à prova de água? Esses, que levam aí a nomenclatura, já, À prova de água, São todos a partir dos 50 metros de profundidade. Qualquer relógio que você pegar, Que for, A mais, acima de 50 metros, Ou, 5 ATM, 50, 50 bar, Ele, com certeza, Ele vai ser à prova de água. Aqui, nessa tabelinha que eu tenho aqui, Ele só vai até 50, Mas, outras tabelas mais, Elaboradas, Elas chegam até, 200, 200 metros. Olha aqui, ó, Como vocês podem ver, Relógio, Quando é resistente a água, A 50 metros de profundidade. Ele aguenta respingo, Chuva, Lavar o carro, E, Natação. Essa natação que ele coloca aqui, É o contato, De uma forma mais contínua com a água. Ele bota aqui, Natação, Porque a natação seria o contato mais extremo, Sem, Seu mergulho, Propriamente dito. Você está nadando, Ele está dentro da piscina, Você pode efetuar um mergulho e tal, Desde que você respeite sempre, A profundidade máxima, Especificada pelo, Pelo fabricante. O que acontece? Eu recomendo a você que gosta, Que você é assim como eu, Não tiro relógio para nada e tal, Você gosta de tomar um banho, Não tiro relógio nem para tomar banho e tal, Eu recomendo você pegar um relógio desse tipo, Não assim, né, Desse tipo que eu falo, É tipo de profundidade, Não precisa ser esportivo, Em borracha, Nada. Eu peguei esse aqui só como exemplo, Peguei um de cada marca, Tirando esses dois que são da mesma marca, Peguei um de cada marca, Para poder exemplificar vocês. Esse aqui no caso, Ele é resistente a água, 50 metros de profundidade, É um relógio que tranquilamente, Você vai poder nadar, Com ele, Pegar chuva, Lavar a mão, Lavar seu carro, Suor, De tudo, Esse relógio aguenta tudo, Um banho de mar, Já vou especificar mais no final do vídeo, As observações quanto a água salgada, E banho, Que é bem importante, Explicar para vocês aí, Mas a princípio, Um relógio que ele suporta, Até 50 metros de profundidade, Você pode ficar tranquilo, Quanto a resistência de água dele, Que você, Vai estar bem calçado, Quanto a isso, Um relógio que é, Está descrito como, 50 metros de profundidade, Ele já pode, Ele já te permite, Que você tenha um contato, Um pouco maior com a água, Como assim, Durante uma lavagem do carro, Tomar um banho, Essas coisas assim, Que já especifiquei para você, Mas exclusivamente, Tomar um banho, E contato contínuo com a água, Tipo suor, Se você é uma pessoa que soa muito, Não é aconselhável, Você ter um relógio, Resistente a água, Como é esse aqui, Tá, Ou qualquer outro, Que leve a, A especificação, De resistência a água, Esse aqui, Por sinal, Acabou a bateria, Desse relógio aqui, Acabou a bateria, Leva a resistência, Somente a especificação, De resistência, A água, Então, Você que soa muito, Mesmo, É bom que você evite os relógios, Que tem, Essa, Essa certificação, Com exceção, Dos relógios mais lendários, Aí, Que no caso, Seria o, Os da linha Standard, Da Cassio, São excelentes, Relógios, Tiro como exemplo, O Cassio, F91W, Ele é apenas, Resistente a água, Mas galera, Eu garanto para vocês, Pode tomar banho, Tranquilo, É, Molhar, Lavar a mão, Suar, Que aquele relógio, Não entra água, O relógio bom, É esse da Cassio, Infelizmente, Eu não tenho ele aqui, Para mostrar para vocês, Mas fica a dica aí, Relógio bom, E barato, Voltando aqui, Para os resistência a água, A 50 metros de profundidade, Como eu falei, Não precisa ser necessariamente, Esse, Esse aqui é um SK May, Né, Deixa eu ver a referência dele, Aqui para vocês, Deixa eu tirar aqui, Eu não consigo enxergar, Eu estou olhando pela câmera, Já é complicado, Esse aqui é um, SK May 1029, Ele é resistente a água, A 50 metros de profundidade, Então ele vai aguentar, Basicamente, Todo e qualquer contato, Com a água, Tá, Desde que você respeite, Sempre a orientação, Do fabricante, Aí agora, A gente vai partir, Para os, Para os, Para os, Ignorantão, Né, Vamos lá, Os, Os, Sinistrão da parada, Que são os relógios, Acima de 50 metros, De profundidade, Que são, Os, Os, A prova de mergulho, Né, No caso aqui, Ó, Pegar a tabelinha para vocês, Ó, A minha tabelinha não vai, Não passa de 50 metros, Né, Mas, Aqui embaixo, Se tivesse aqui, O 100, Todo ele, Estaria preenchido, Até aqui, Ó, O mergulho, Sem equipamento, Estaria aqui, Preenchido, Com, Um, Um, Tique, Né, De, De visto, Aqui, Até, 100 metros, O relógio, Que ele é resistente a água, 100 metros de profundidade, É o caso desse aqui, Esse aqui, É um, É um, Cássio Protec, É de uso meu mesmo, Deixa eu ver a referência aqui, Para vocês, É um Cássio Protec, PRG 270, É um relógio, Já mais completo, Energia solar e tal, A resistência dele, É água, 100 metros de profundidade, Ele, Ele, Aguenta, O que esse aguenta, E o que esse aguenta, Com folga, Ainda por cima, Tanto é, Que você, Com esse relógio aqui, Você pode, Praticar, O mergulho, Tá, Mergulho, Eu não sei, Como classificar, Para vocês, Mas eu vou botar, Mergulho sem equipamento, Tá vendo o bonequinho aqui, Ó, O bonequinho da direita, Ele, Tá usando, Equipamento, O cilindro de oxigênio, O da esquerda, Tá só usando, Aquele, Snork, Né, É um relógio, Que já aguenta, Muito mais, Pra você, Que não vai praticar, Um mergulho e tal, Mas usa o relógio, Ocasionalmente, E não quer ter problema, Nunca, Com entrada de água, Eu recomendo o relógio, Assim, Com resistência máxima, Até 100 metros de profundidade, É um relógio que você, Nunca, Nunca, Vai ter problema mesmo, É, De 100 a 150 metros, Né, Tem alguns relógios, Tipo, O, Tecnos Skydiver, Da Cassi, Da Cassi, Da Tecnos, Ele aguenta, Até 150 metros, De, De profundidade, Com o relógio, Que suporta essa resistência, Você já pode, Já expor ele, Ter uma situação mais, 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 Hard, Né, É possível, Mergulhar, Quando não estiver usando equipamentos, Tá vendo, Como eu disse aqui, Quando você não estiver usando equipamentos, Em profundidades maiores, E também praticar esportes aquáticos, Né, Que no caso aí, Seria a natação, Polo aquático, Essas coisas assim, Né, Já pode praticar tranquilamente, Mesmo, De 100 a 150 metros, Novamente, Não precisa ser esse, No caso, O Protec, Pode ser qualquer um, Que suporte, Essa profundidade, De 100 a 150 metros, De profundidade, Lembra sempre, Que esses relógios, Que eu botei, Estão expostos aqui, São somente, Para a ilustração, Do que eu estou falando, Galera, Você só tem que obedecer, A profundidade, Pode ser qualquer um, Qualquer marca, Que você tiver, Ou quiser usar, Ou comprar, Não se atenha, A esses modelos, Que eu botei aqui, Eles são somente, Para, Para a ilustração, Só, E chegando aí, Ao, 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 Supra sumo, Deles aí, Seria o, O, Resistente a água, A 200 metros de profundidade, Ou mais, Um relógio que ele é resistente a água, A 200 metros de profundidade, Ou para mais, Que, Tem relógio que aguenta mais do que isso, Tem relógio aí, Da, Da, Acho que é, Bulova, Acho que é, Bulova, Eu não tenho certeza agora não, Galera, Mas ele aguenta até mil metros de profundidade, Tem relógios que aguentam 500 metros de profundidade, Geralmente, Esses relógios que acima de 200 metros, Para cima, São relógios de mergulho, Que no caso aqui, Voltando na nossa tabelinha de novo, Se tivesse mais especificação aqui para baixo, Ele teria preenchido até aqui ó, Mergulho profissional, Ou seja, Mergulho com equipamento, Você já pode ir a grandes profundidades, Com esses, Esses relógios aí, Agora entra, Uma observação aqui, Todos eles, Com exceção desse aqui, Todos eles, Com exceção dos que são, Apenas resistente a água, Nenhum deles, Você pode, É, Pressionar o botão, Enquanto ele estiver molhado, Ou embaixo d'água, Nem esse, Nem esse, Nem esse, Muito menos esse aqui, Tá, Esse aqui é resistente, Esse aqui é 100 metros, Esse aqui é 200 metros, Esse aqui é 50 metros, Não pode, Ah, Pode nisso, Mas por que? Você não falou que são a prova d'água? São, Porém, O relógio, Ele é feito, Para aguentar, A pressão da água, Que exercita sobre a caixa, Uma vez que você não opere ele, Embaixo d'água, Porque quando você aperta o botão, Do relógio, Ó, Quando você aperta o botão, Esse botão, Ele desce, Né, Ele vai descer, Para dar o contato aqui no módulo, Nisso que ele desce, Ele acaba dando, É, Fazendo um, Uma entrada, Criando uma entrada para a água, Então você imagina aí, Que você está a 10, 15 metros, Ou até mesmo embaixo do chuveiro, Recebendo aquela pressão da água direta, Aqui em cima dos botões, Esse botão já está encharcado, Você vai, Aperta ele, Automaticamente, Essa água, Ela vai descer, Né, Ou você aperta, Quando você solta, A água entrou, Nisso que a água entrou, Ela não, Uma vez dentro do, Do sistema do relógio, Ela não tem para onde sair, Ela vai começar a condensar, Aqui dentro, E vai, Aonde você vê, Aquelas bolinhas, Aqui no, No vidro do relógio, Se for só as bolinhas, Aqui no vidro do relógio, Está bom, Agora quando pega na, Na placa, Oxida, Rápido, Então, Por isso que você não pode, Operar, O relógio, Enquanto ele estiver molhado, Ou embaixo d'água, Isso vale para, Todos eles aqui, Com exceção, De um relógio, De mergulho, Esse é um relógio, De mergulho, Ele é resistente, A água, 200 metros, Ele é a prova d'água, 200 metros de profundidade, Assim como esse aqui também, Entendeu? Assim como esse, Porém, Esse é um relógio, Ele é resistente, A água, 200 metros de profundidade, Só que ele não é um relógio, De mergulho, Tá? Não é um relógio, De mergulho, Se você, Mesmo ele sendo de uma marca, De uma linha altamente conceituada, Que é a G-Shock, Se você pressionar os botões dele, Embaixo d'água, Ou enquanto ele estiver molhado, Você vai ter problema, Tem aí gente que faz, Que aperta o botão, Enquanto estiver molhado, Ou embaixo d'água e tal, Diz que não entra água, Beleza galera, Isso aí, Cada um faz o que acha que é certo, Mas o fabricante, Recomenda que você não, Opere o relógio, Enquanto ele estiver embaixo d'água, É só você ler o manual, Que vai estar descrito isso lá, Geralmente essas informações, Ficam lá na parte de, Preservação do produto, Lá no final do manual, Vai estar escrito isso aí, Galera, Eu estou aqui com o manual, De um dos meus, G-Shock, Eu vou mostrar aqui para vocês, Inclusive, Vocês acabaram de ver, Eu falando aí no vídeo e tal, Tem gente que, Ainda assim, Aperta o botão do G-Shock, Embaixo d'água, Com certeza esse cara, Para não ler o manual, Ele vê aqui, O tamanho do manual, E não quer ler, Lógico que isso aqui são, Ele fica desse tamanho, Porque são em, Vários idiomas, Beleza, Eu vim aqui, É só você vir no final do manual, Onde está, Precauções relativas, A operação, A operação, Resistência a água e tal, E olha aqui, O que está escrito aqui, Deixa eu tentar focar legal, Mesmo que um relógio, Seja resistente a água, Não opere, Os seus, Botões, Ou coroa, Enquanto mesmo, Estiver submerso, Na água, Ou molhado, Mesmo que o relógio, Seja resistente a água, Evite-o, Usá-lo no banho, Ou em lugares, Onde detergente, Sabão, Shampoo, Etc, Estejam sendo usados, Tais condições, Podem reduzir, A resistência a água, Aqui ó, Após a imersão, A água salgada, Enxague o relógio, Com água corrente, Para remover, Todo o sal, E sujeira, Todo o sal e sujeira, Beleza? Olha aqui ó, É só ler o manual galera, Está tudo escrito no manual, O pessoal só perde o relógio, Porque quer, Ah, Então por que o, Esse, Pode? Tá, Por que que esse aqui pode? Porque ele é um relógio de mergulho, Então ele é, Confeccionado, Com uma série de, Vamos botar assim, É, É, Privilégios, Né? Como que, O vidro, Ele é de uma densidade, Muito maior do que é, A dos outros, Dos relógios comuns, Né? A densidade dele, Ele é muito maior, Tendo em vista, Que a pressão embaixo d'água, É muito grande, Então, O relógio, Tem que ser, O vidro dele, Tem que ter uma, Uma densidade, Muito maior, Então já começa por aí, Os o-ringues, Do relógio de mergulho, Né? Eles são, Muito mais, É, Trabalhados, São muito mais espessos, Entendeu? O relógio, Ele é fechado aqui, Com a pressão, A mais, Tá? Esse aqui, No caso, Ele é rosqueado, Esse aqui, Ele não tem botão, Ele tem apenas, A coroa dele aqui, Que nesse caso, Ela é rosqueada também, Ó, Você tem que, Girar no sentido, Anti-horário, Pra você poder, Fazer o ajuste dela, Feito isso, Você, Empurra ela, E rosqueia de novo, No sentido horário, Aqui dentro, Tem mais um o-ring, De altíssima qualidade, Que é feito justamente, Pra evitar que a água entre, Ou seja, O relógio, Ele é todo trabalhado, Pra funcionar, Em situações extremas, Né? De água, De profundidade, Então, Isso evita, Ao máximo, Que entre água, E sim, Um relógio de mergulho, Você pode operar ele, Embaixo d'água, Sim, Ele tem uma vedação específica, Ele tem uma vedação específica, Pra que você opere ele, Embaixo d'água, Não esse, Né? Porque esse aqui, Ele é um relógio simples, Os relógios, Da linha, Citizen Appaland, Não sei se vocês conhecem, Eles, Podem ser operados, Embaixo d'água, Eles são feitos, Pra isso, Né? Você pode apertar, Os botões dele, Embaixo d'água, Que ele vai funcionar, Tranquilamente, Porque, Ele foi pensado, Pra ser usado, Nessa, Nessa, Circunstância, Então, Você pode apertar, Tranquilamente, O botão dele, Embaixo d'água, Tranquilamente, Esse aqui, Né? Não tem, Não tem, Botão, Então, Não tem que você mexer, Eu tenho um Aqualand, Um Cyber Aqualand, Só que ele tá sem bateria, Então, Eu nem trouxe ele aqui, Pra mostrar pra vocês, Mas, Ele pode ser, Operado, Embaixo d'água, Tranquilamente, É, Com exceção, Desses, Tá? Todos esses três aqui, São a prova d'água, Mas, Nenhum dele, Permite a operação, Enquanto ele estiver molhado, Ou, Embaixo d'água, Você respeitando, Essa, Essa, Limitação, Que o fabricante impõe, Você vai ter um relógio, Para a vida toda, Até esse aqui, Ó, Falar mais uma vez, Porque, Sempre tem gente, Vai me perguntar, Galera, Eu não tô falando especificamente, Do modelo que vocês estão vendo aí, Eu tô, Usando os relógios, Somente, Pra poder, Exemplificar, O que eu tô dizendo aqui, Pra vocês, O relógio, Que tem somente, Resistência à água, Que é o caso desse, Ó, O Atler resiste, Esse relógio, Ele não é recomendado, Para contatos contínuos, Com água, Tá, Qualquer relógio, Que vem a inscrição, O Atler resiste, Não é recomendado, Para contatos contínuos, Com água, Tá vendo, É só isso aqui mesmo, Talvez, Até o suor, Faça com que entre água, No seu relógio, Se você quer um relógio, Que suporte, Um pouquinho mais de água, Pega um aí, Que seja resistente, De 30 metros, Pra lá, Aí você vai ter um relógio, 100%, Água do mar, Galera, Quando você, Entra no mar, Com relógio, Todo mundo já sabe, Da salinidade, Da água do mar aí, É cruel, Todos esses relógios aqui, São originais, Todos eles, Têm a sua, Respectiva resistência à água, Porém, Molhou na água do mar, Sem problema, Vai lá, Toma um banho, Isso, Aquilo, Outro, Terminou, Tomar seu banho no mar, Leva ele pra casa, Lava ele com água doce, É, Aqui no Rio, A gente chama de adoçar, Adoçar o relógio, Adoçar o jet, Adoçar a embarcação, Seja o que for, É, Dar um banho com água doce, No relógio, É, Somente com água mesmo, Água, Com a escovinha, Você lava, Aqui nos botões, Na coroa, Não precisa puxar, Ela assim, Tá vendo, Na posição inicial, Você vai lá, Onde você achar que fique, Acúmulo de água salgada, Você limpa, Com água doce, Vai lá, Passa uma escovinha, Tal, Limpa, Nos botões, Principalmente, Tá, Aqui, Esse aqui é blindado, Mas, Onde fica o pino, Aqui, Tá vendo, O pino, Aqui é o lugar onde acumula muita água salgada, Então é bom você dar uma atenção especial, Evite usar sabonete, Detergente, Sabão de coco, Essas coisas, Sabão de coco ainda, É interessante, Mas, Eu prefiro usar só, Água corrente mesmo, Água corrente comum, Por que? Esses agregados aí, Sabão, Detergente e tal, Eles possuem vários componentes químicos, Que podem danificar, O seu relógio, No caso, A pulseira, Que é borracha, Esse, Esse, Qualquer um deles, Eles não vão se adaptar muito bem, A esses, É, Utensílios, Né, Detergente, Sabão, Sabão, Tem gente que lava com sabonete, Cara, Então, É meio complicado, Aí, E, Já, Entra em outra situação, Tomar banho com relógio, Galera, Assim, É interessante, É recomendável, Que você também, Não tome banho de chuveiro, Com relógio, Ah, Mas, Por que? Se ele é prova d'água, Galera, Quando a gente toma banho, A gente usa sabão, Sabonete, Ou, Vários tipos aí, O shampoo, Um monte de coisa, Os componentes químicos, Que tem nesses, Nesses materiais, São altamente nocivos, A composição, Dos relógios, Seja ele, Da marca que for, Com a resistência de água, Que tiver, Eles são altamente nocivos, Shampoo, Sabonete, Sabão, É, Tudo, Detergente, O couro, Esse aqui tem uma pulseira de couro, Ó, Esse relógio tem uma pulseira de couro, Vai estragar esse couro aqui, Entendeu? A borracha, Vai, Vai se deteriorando com o tempo, Essa, Quando você vê essas tintas aqui, Ela sumindo e tal, É justamente isso, Ó, Eu tenho esse relógio aqui há anos, Há anos, Ó, Como é que tá? Não sai a tinta dele, Ó, Não sai, Esse aqui é pintado, Ó, Não sai, Agora, Quando você usa esses materiais aí, Essas, Coisas que a gente toma banho, Isso com certeza vai deteriorar o seu relógio, Evite ao máximo, Esse tipo de coisa, Não é uma, Não vai estragar no primeiro banho, Não, Mas assim, A médio e longo prazo, Com certeza vai estragar o seu relógio, Onde a pulseira começa a, A ficar ressecada, Tá? Ela vai começando a ficar ressecada, Os botões, Começa a ficar mais abrasivo, Fica com a maior resistência, Quando você pressiona, Esse aqui tá macio, Quando você pressiona, Ele começa a ficar com a maior resistência, A pressão, Isso tudo tá danificando, Então, Molhar o relógio, Água, Corrente, E escovinha, Só, Você não vai se, Não vai se arrepender, Ah, Mas eu quero usar um sabonete de coco, Sabão de coco, Galera, Usa sabão de coco, Mas com moderação, Tá? Usa com moderação, Mas eu ainda assim, Prefiro usar, Água corrente, Uma escovinha, De dente velha, Só pra dar uma, Dar um grauzinho, Isso aí, Já é, Já tá de, Já tá de bom tamanho, Se você seguir essas dicas aí, Você vai ter relógio, Pra, Pra vida toda, Galera, É, Eu tentei ser, Ser, Mais resumidamente possível, Só que, Não é difícil, Ser resumido, E olha que eu deixei de falar, Muita coisa aqui, Porque senão, O vídeo iria ficar, É, Muito maior, Do que ele precisa ser, Mas, Foi necessário, Aqui ó, Na minha anotação, Até botei aqui, É, Mesmo o relógio, Sendo a prova d'água, Mergulho, Não está livre, De efeitos, Da água salgada, Né, Que eu acabei de falar, Pra vocês, Que pode oxidar, Partes metálicas, E diminuir, A durabilidade, De materiais sintéticos, Ou plásticos, Viu, Borracha, É, Os pinos, Às vezes, Esses pinos aqui, Eles não são em aço, Eles são, Em ferro comum mesmo, Os pinos que vão aqui dentro, Tá, É, Por isso que, É sempre aconselhável, Depois de tomar banho de água salgada, Lave o relógio, Com água doce, É aquilo que eu acabei de falar, Eu acabei de falar pra vocês, Adoçar, O, O, O relógio, E uma observação aqui, Final, Sempre quando eu for trocar, A bateria do relógio, Se for você que troca, Ou, Você levar em algum lugar, Peça pra que o o-ring, Se, Tenha uma, Seja vistoriado, Tá, Às vezes o o-ring, Já tá dilatado demais, Já tá ressecado, É necessário a troca, Desse o-ring, Ou se não for necessário a troca, Ele tem que ser reidratado, Existe um silicone, Próprio pra relógio, Que faz esse serviço aí, Então galera, Acho que é isso aqui, Vou tentar não me estender mais, Porque senão o vídeo vai ficar com uma hora, Tendo em vista, Que eu deixei de falar, Bastante coisa aqui, Somente dessa parte, De cuidados, E resistência à água, E tal, Então, Eu vou encerrar por aqui, Pro vídeo não ficar muito maior, Do que ele precisa ser, E, Quem gostou, Dá um like, Compartilha, Comenta, Pergunta, Dêem uma olhada, Na descrição, Que tá aqui embaixo, Dá uma olhada, Na descrição do meu vídeo, Que lá tem muitos links, Importantes aí, Pra vocês poderem conferir, Tá, Tem aí, Link da minha loja, Tem o link do Instagram, Aqui do canal, Link da fanpage, Aqui do canal, Tem, Outros links lá, Que são importantes pra você, Tem link da loja, Aqui do canal, Tem tudo, Basta você dar uma, Uma olhada lá, Dúvida em relação, A compra, De algum modelo, Que você queira, Né, Ou até mesmo, Sobre o vídeo, Que você, Está assistindo, É só você entrar em contato, Comigo via WhatsApp, Que eu também deixo aí, Na descrição, Tá, É só você clicar nesse link, Que você vai ser direcionado, Diretamente pro WhatsApp, Aqui do canal, E pode tirar toda e qualquer dúvida, Que você tiver, Eu posso demorar um pouquinho, Pra responder, Mas eu sempre respondo, Beleza galera, Então é isso aí, Quem gostou do online, Compartilha, Comenta, Pergunta, Façam o que vocês quiserem aí, Valeu galera, Fui! Fui!